Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Estamos aqui, finalmente, na beta do Modern Warfare. Eu joguei bastante... Mentira, não joguei tanto assim, não. Mas eu joguei umas três horas. Três horas, pra mim, não é muito. Mas é um tantinho bom, pra ter um pouco o feeling do jogo, saca? Tipo assim... Esse vídeo aqui é mais pra gente conversar um pouco sobre as minhas impressões iniciais. Algumas coisas eu gostei muito, outras coisas eu não gostei tanto assim. Mas... Eu quero ouvir a opinião de vocês também, beleza? Então... Cara, assim... Impressão inicial, né? Primeira coisa que eu notei logo de cara. Cara, a gameplay é muito diferente do 2v2 pra esse modo aqui. Não tem nada a ver. É outra coisa, saca? É outro jogo, praticamente. Porque o 2v2, ele é um modo muito mais controlado. Você tem... Nossa, muito mescaduzes. No mesmo lugar. O 2v2 é um modo muito mais controlado. Você tem mais controle do que tá acontecendo. Você não tem a necessidade do minimapa. Então, assim... Eu achei o feeling muito diferente do 2v2. Não que isso seja ruim, certo? Eu gostei bastante do 2v2. E eu gostei que esse aqui é diferente também. Não é o mesmo esquema, saca? Mas, então... Cara, a primeira coisa que eu acho que... Que faz mais diferença pra mim aqui... É o minimapa, véi. Minimapa. Mano, vocês não tem noção. Véi, quando usam um AV, parece que o jogo vira outro, saca? É muito diferente você jogar sem minimapa. E é muito diferente você depender disso. Aí tem uma galera falando... Ah, tá, mas é 3 kills tricks, não sei o quê. Cara, mesmo sendo 3 kills tricks. 3 kills tricks, né? 3 kills. Caralho. Mesmo sendo 3 kills, véi. Você vai estar dependendo de um streak. E ele acaba muito rápido. Que nem vocês estão vendo aí, ó. Olha só como acabou rápido, véi. Foi tipo uns 10 segundos de wave e o negócio acabou já. Então, assim... Eu não tô preocupado com isso, certo? Não tô preocupado com isso, porque eles já falaram que eles vão mexer. Mas, do jeito que tá agora, eu não gostei. Não acho que é legal. Ele quebra muito a dinâmica do COD. Fica um jogo muito mais parado, porque ninguém sabe o que tá acontecendo, saca? Ninguém sabe cadê o time. Por mais que tenha esse lance de você ver através da parede, ó. Ah, beleza. Tem um cara ali. Eu não tenho noção de posicionamento, certo? Porque o lance principal do minimapa não é você ver o inimigo. Pelo menos pra quem tá querendo o minimapa, né? Não é pra você saber a posição do inimigo. É pra você saber a posição do seu time. Porque você vendo pra onde que eles estão correndo, você tem uma noção melhor. Aqui, por exemplo, os caras tão tudo espalhado. Não tem como eu ficar caçando os caras através da parede pra ficar... Ah, ó, tem um cara ali. Não tem como eu fazer isso, entendeu? E o lance do minimapa é justamente pra isso. Você vê a movimentação do time. Então, assim, é a minha principal dica pra esse jogo aqui. É o lance do minimapa. Mas como eu falei, eu não tô preocupado. Porque eles já falaram que eles vão mexer. E aí, o que que acontece? Eles falaram que eles já implementaram uma solução. Que vai ser um meio termo. Tipo, a galera que tá querendo o minimapa vai gostar. E quem não quer o minimapa vai gostar. Foi isso que eles falaram, certo? Só que eles só vão implementar isso no próximo final de semana. Que vai ser quando vai rolar a beta pra todo mundo, né? Pro Xbox e pro PC. Então, assim, eu quero ver o que que eles vão fazer. Eu espero que eles façam algo no tipo... Fazer o minimapa. Só que os inimigos não aparecem quando eles atiram, entendeu? Só aparece o inimigo quando você usa o AV. Então, acho que se for assim, vai ser tranquilo. Se for dessa forma, vai ser de boa. Não vai dar a posição dos caras facinho. Porque eu acho que é justamente o que eles estão tentando... Eles estão tentando não fazer isso, né? Não deixar... Sei lá, qual que é a intenção deles. Eu acho que essa seria uma boa solução. Eu não sei se vai ser isso. Realmente. Porque essa bússola aqui em cima, ó... Ela mostra só a posição do inimigo, né? Tipo assim... Não quero saber a posição do inimigo. Quero saber onde tá meu time. Porque aí eu sei me posicionar. Eu sei pra onde que eu tenho que ir. Eu sei onde que os caras estão spawnando. Tudo isso baseado na posição do time. Mas... Como eu falei, né? Isso vai ser resolvido. Isso vai ser de boas. Outra coisa que eu achei que, assim... Pode melhorar também. É o lance da tela ficar preto e branco. Eles deram uma mexida nisso. Eles diminuíram um pouco. Mas eu acho que pode mexer mais. Por mim... Por mentira, velho. Deixa só o vermelho mesmo. Igual sempre foi. Nossa, o que foi isso? Ah, o carro explodiu. Que delícia. Por mim, deixa só vermelho, saca? Que eu acho que é de boas. Mas, assim... No geral... Tirando essas duas coisas... Cara, o jogo tá... Insano. Ah, mentira. Tem uma terceira coisa. Uma terceira crítica aqui. Que é o seguinte. É... Esse jogo, ele tá diferente, certo? Por alguns fatores. E, cara... Eu vou citar os fatores aqui. Que eu acho que é o que tá girando isso. Os mapas, eles são diferentes. Certo? A gente sempre teve mapas 3-lane. Que é o mapa mais simples possível. E agora os mapas são complicados. Então as pessoas estão meio bugadas, assim. Segundo. Não tem o minimapa. Que é um dos pontos mais importantes pra isso que tá acontecendo. E o terceiro... É o seguinte. A galera não conhece o jogo ainda, saca? Então eles não sabem mais ou menos pra onde que tem que ir. Tá todo mundo muito perdido. Mas e o que acontece? Tá rolando muito camper, véi. Vocês não tem noção. O tanto de camper que tá tendo. É sério. Tem muito camper nesse jogo, véi. Eu fui... Tipo, eu já tinha notado isso, saca? Na minha live que eu tava fazendo aí mais cedo. Eu até comentei sobre isso. Mas aí eu pensei. Tá. Ah, pode ser que seja coisa da minha cabeça. Pode ser que seja coisa da minha cabeça. E aí eu fui assistir a live dos gringos. E véi, todo mundo tá falando a mesma coisa. Todo mundo. Cara, o jogo tá lotado de camper. Então assim... Eu não sei como é que vai ser na versão final. Eu espero que seja só no começo mesmo. Que a galera tá conhecendo o jogo ainda. Mas realmente não tem como a gente saber agora. Então, esses pra mim são os três pontos principais. Os pontos negativos. Mas assim... Tirando isso, cara... O jogo tá insano. O jogo tá... Nossa, véi. Eu não sei nem falar. Tem muitos anos que eu não jogo um COD bom desse jeito. Tipo assim... O feeling das armas tá incrível. O recoil. O som das armas. Tá tudo muito bem feito, véi. Tá tipo... Cara... Dá pra ver dedicação no negócio, saca? Você realmente vê dedicação no jogo. Então assim... Eu tô muito empolgado. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Apesar de ter esses problemas aí... Todos eles são coisas muito simples de resolver. Tirando o lance dos campers, né? Isso aí é o que mais tá me preocupando. Mas os outros dois... São coisas simples de resolver. Eu acho que vai tudo ser resolvido, sim. Não tô achando que... Que eles vão deixar por isso mesmo. Até porque o feedback da galera tá mostrando isso, né? Mas... Cara... Falando sobre o resto do jogo. Os mapas, mano... Que delícia, véi. Na moral... Eu gosto muito de mapas, sim. Mapa que você tem verticalidade, ó. Tem onde você subir. Tem lugar pra camperar? Tem. Mas o mapa em si é muito diferente. O mapa em si é muito bom. Que é o que a IW faz normalmente, né? Eles costumam fazer esses mapas assim, mas... É... Menos assim... Menos simétricos, né? Mapas assimétricos. Que eu gosto bastante. Eu amo os mapas do MW2. Lá tinha uns mapas muito nada a ver, né? Mas então... Cara... As armas... O recoil das armas tá insano, véi. Tá difícil controlar o recoil. Não parece COD normalmente. Porque, véi... No COD você dá uns tiros, assim, de SMG. Você consegue atirar do outro lado do mapa. Esse aqui não. Nossa, eu ia dar um trickshot nesse cara. Eu ia dar um 360 e meter um... Um... Um tiro de Jiggle nele, véi. Cara, as armas tão insanas. A customização tá muito boa. Tá muito, muito boa. Cada attachment faz uma coisa diferente. Então, assim... É, véi. Vai ser insano. Aí... A galera que curte meu canal aí, né? Que gosta de jogar de sniper. Vamos falar sobre snipers agora. Gente... Vou falar uma coisa pra vocês. Lembra aquele vídeo que eu fiz? Falando assim... Ah, esse aqui... Pode ser que seja o COD mais difícil pra jogar de sniper. Não sei o quê. Porque o teste falou. E o teste é muito bom e tal. Pois é. Esse tá sendo muito difícil. Sério. Eu tô falando pra vocês. Tá muito difícil. Não tá pouco, não, cara. Tipo, jogar bem. Jogar bem mesmo. Pegar clip. Pegar streak. Pegar partida boa. Você posicionar bem. Você conseguir matar muito cara. Véi. Tá difícil. Tipo assim... Eu acho que é principalmente por causa dessa sniper. Mas não é só essa sniper. Essa sniper aqui é muito lenta. Você tem que colocar um attachment nela. Que chama... Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que é. É esse attachment aqui, ó. Pistol grip. Pistol grip. Esse attachment aqui... Ele aumenta a velocidade da mira dela. E você não pode pôr nenhum outro que diminui a mira... A velocidade da mira. Senão ela vai ficar zoada. Mentira que não acertou esse jumpshot, véi. Então, assim... Tá muito difícil jogar de sniper. Mas, em compensação, tá muito satisfatório. Véi, quando você mata o cara, você sente uma satisfação tão grande. Tá me lembrando bastante a sniper do Black Ops 1. Eu não sei quem de vocês chegou a jogar de sniper no Black Ops 1. Mas, cara, era super difícil. Era lerdo. E era muito satisfatório. Então, assim... Eu tô bastante empolgado. Porque, apesar de ser difícil... Tá muito gostosinho. Tá muito divertido de jogar. Eu imagino que vão ter outras snipers, sim. Outras snipers até melhores que essa aqui. Mas, assim... Eu acho que tudo é questão de adaptação. Tudo é você aprender a jogar o jogo. Aprender como que é o feeling, o flow do jogo. E você se adaptar a isso, beleza? Não acho que a gente vai ter problemas esse ano, não. Tipo... Se você tá começando agora... Talvez... Você vai ter algum problema, sim... Pra acostumar, saca? Porque esse COD, ele não tá favorecendo muito, não. Galera que tá começando agora. Na sniper, né? Mas... Cara, eu acho que não vai ser impossível, não. Se você tiver dedicação... Você vai conseguir jogar bem. Vai conseguir pegar uns clipzinhos maneiros. É... Eu acho que a meta esse ano vai mudar. A meta de clipz. Porque, cara... Tá tão difícil que você pegar um quad feed, velho. Eu não duvido... Que vai ser usável. Entendeu? Não duvido que quad feed vai ser clip da hora. Tipo... Vai depender das snipers, né? Vai depender das snipers. Se as snipers forem mais ou menos desse estilo. De scope, de bolt. Que é meio lento. Eu acho que vai ser... O quad feed vai ser bem... Vai ser bem da hora. Mas se não, vai ser os outros clipes doidão mesmo. Eu, como não sou feeder... Não tô ligando muito pra... Pra clipe. Eu... Não faz tanta diferença assim pra mim, sabe? Prefiro pegar uns gameplay da hora. Mas é bom, de vez em quando, pegar uns clipzinhos... Uns clip massa, né? Uns clip insano. Eu gosto. Mas, assim... Cara, minhas primeiras impressões do jogo são essas. Tá muito difícil jogar de sniper. Não tá fácil o jogo. Fazer uma partida boa mesmo. É... Tem alguns problemas no jogo. Mas nada que... Seja impossível de resolver. Acho que dá pra resolver, sim. Nossa, vai cair em mim. Ai, meu Deus. E, cara... Eu tô muito... Muito ansioso pro lançamento do jogo. Eu acho que vai ser um ano muito bom. Finalmente, a gente tá tendo um COD bem feito. Eu quero muito jogar o modo 20 vs 20. 30 vs 30. Eu nem sei se tem 20 vs 20. Acho que tem, né? Eu quero jogar o 30 lá. O de 60 players. Vai ser insano. Nossa, vai ser muito bom. E, cara, é isso aí. Comentem pra mim as suas impressões. O que vocês estão achando do jogo. Se vocês estão gostando ou não. Então, sobre esse lance da Sniper ser difícil. Não sou só eu que tô falando, viu? Porque tem uns malucos aí que... Ai... Ai, o Corvo é lixo. Ai, esse Corvo... Pois é, não sou só eu não. Se vocês forem... Eu tava assistindo algumas streams mais cedo. Inclusive a do Scope, que pra mim é um dos melhores jogadores de Sniper, né? E ele tava enfatizando justamente isso. Que tá difícil, muito difícil jogar de Sniper nesse jogo. Mas como eu falei, tá muito recompensador, véi. Cara, quando você... Véi, triple kill. Vocês não tão entendendo. Você pega uma triple kill, todo single. Tipo, pá, pá, pá. Mano, você fica assim, ó. Cara, que coisa linda, maravilhosa, véi. Mas é isso aí, galera. Comenta pra mim o que vocês acharam. Comenta algumas sugestões de vídeos aí. Que eu vou gravar muito vídeo. Vou trazer muito vídeo. Vou trazer vídeo com outras armas. Vou trazer vídeo de Sniper. Jogando bem. Essas partidas aqui não era pra ser gameplay fodona. Porque eu tô conversando, né? Então, não tô focado na gameplay. Mas é isso aí. Comenta pra mim sua opinião. Dá like no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.